E aí galera do Youtube, e aí galera do canal.com.br Galera, eu tô com esses três aparelhos aqui pra explicar uma coisa simples pra vocês aí Que é o seguinte, quando você troca uma tela nova, você vê que essa tela aqui é nova E essa tela aqui de Motorola é nova, que são dois Motorola aqui que foram chegando na minha assistência pra trocar a tela E tem esse aqui, que é pra trocar a tela também, que eu não troquei ainda, tá vendo aqui E é o seguinte, você bota a tela e o toque, e a frontal dele, ela apaga Você nunca tá utilizando ele, depois ela apaga, tá aqui, apaga, e não acende mais Você aperta aqui e tudo, só acende se você forçar o reiniciamento, que aí ela acende Vou ensinar vocês o que é que você vai fazer pra resolver esse problema Sem precisar fazer nada, nenhum procedimento pesado, nem nada na placa É muito simples aí, cara, então presta atenção nesse vídeo A única coisa que eu peço a vocês, se deu o joinha pra fortalecer, se inscreve no canal que ainda é inscrito Compartilha esse vídeo, cara, pra ajudar outras pessoas aí, do mesmo jeito que eu ajudo você Você me ajuda aí, compartilhando, dando like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, né Tamo junto sempre, também, muito obrigado a você que manda contribuição no Pixel O Pixel no canal, tá na descrição do vídeo aí, muito obrigado de coração mesmo, cara Tamo junto sempre, bora lá pro vídeo Bom, cara, vamos lá, tô com esses três aparelhos aqui Cada um aqui, se você perceber, todos tem digital aqui no fundo Esse tem digital, esse tem digital e esse tem digital O que é que acontece, galera? O que é que acontece? Esses aparelhos, quando é pra trocar a tela dele, né Quando você vai fazer o teste de tela, às vezes você tira digital com o celular ligado E isso pode acondicionar um curto-circuito aqui na digital Você deve estar perguntando o que é que isso tem a ver com a tela Quando você tira a tela, bota uma tela genérica Que encaixa aqui e esquece de encaixar digital Às vezes a tela, ela acende Acende E quando você apaga ela, por exemplo, você apaga ela aqui Ela não funciona mais, ela fica escura Só se você desistirar a bateria ou forçar o reiniciamento E simplesmente, galera Se o senhor tiver cozinhando isso aí, troca a digital dele Simples Qualquer Motorola tá acontecendo isso por causa dessas versões de telas aí Ou por causa desses novos aparelhos que tão vindo assim Não tão aceitando tela genérica Aí você tem que trocar pela digital genérica também Se a casa sua digital não pegar, você tira e coloca ela de novo Se ela não pegar, você bota outra digital no lugar Qualquer aparelho da Motorola tá sendo assim Então faz isso primeiro, antes de qualquer coisa Galera, o vídeo de hoje foi só pra explicar isso aí Tem muita gente que tá passando por isso Eu mesmo aqui na minha assistência Eu e meu parceiro que conserta aqui Tá sofrendo muito com isso aí, né A gente acabou descobrindo por coincidência E é isso aí, galera Espero que tenha ajudado você com esse vídeo Qualquer de você ficou, deixa nos comentários aí embaixo Se inscreve no canal, canal inscrito E é nóis, valeu!